Música Meu nome é Livi Rolim, eu sou coordenadora de marketing da Secretaria de Turismo do Estado do Ceará e hoje nós estamos aqui marcando presença em Orlando em um evento super bacana para agentes de turismo conhecerem um pouco mais do nosso estado, das nossas belezas e principalmente para tomarem conhecimento dos nossos voos direto para Fortaleza. Nós até novembro de 2018, nós vamos estar com voos diários, saindo de Miami, saindo de Orlando, Gol e Latam. Então isso é uma novidade maravilhosa e a gente precisa levar esses americanos para o Brasil, principalmente porque agora a facilidade está muito maior, com todo visto eletrônico, que agora sai em 72 horas, então o Ceará está aí bem pertinho, 7 horas de voo, é o melhor lugar do Brasil para você conhecer. Música O encantamento do americano com o Ceará são as praias que são paradisíacas, a gente tem Jericoacoara que é o meu xodó, eu digo assim, você demora para conseguir chegar lá, mas quando você chega você se encanta, você não quer mais ir embora nunca mais. E aí você fica, meu Deus, quero vir aqui sempre, a praias cristalinas, a nossa gastronomia é muito rica, então assim, nosso povo é muito hospitaleiro. Eu espero todos vocês, americanos, brasileiros, que moram aqui em Orlando e são de outros estados, gente, vamos lá, vamos pegar esse voo Latam e Gol, voo diário, vocês precisam ir para o Ceará, são só 7 horas de voo, eu espero vocês lá no Ceará, viu? Música Música